A obesidade é uma das doenças que mais afeta e ameaça a saúde dos brasileiros. Uma das formas de tratamento é a cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como cirurgia de redução de estômago. Mas nem todos os pacientes têm êxito neste procedimento. Foi em 2007 que a vida da jornalista Andréa Macarian começou a mudar. E basta olharmos as fotos antigas dela para entendermos bem essa mudança. Antes de fazer a cirurgia de redução do estômago, Andréa pesava 105 quilos. Depois, perdeu 40 quilos. Eu não tenho como falar mal da bariátrica ou falar para alguém assim, não faça bariátrica. Porque para mim ela foi uma bênção. Mas o que eu acho é que tem que ser muito bem pensada, ela tem que ser muito bem planejada, ela tem que ser muito bem orientada. E sempre com um médico que te dê todo o respaldo. Eu acho que é importante você saber o que vai acontecer com o seu corpo e com a sua vida, porque vai mudar. O sucesso da bariátrica, ela depende do paciente. A jornalista mantém um blog onde fala sobre a sua vida depois da cirurgia bariátrica. Divide suas experiências, compartilha receitas saudáveis, fala da sua grande vitória. A mudança não foi somente estética, mas também na forma de encarar a vida. Conquistou novos hábitos alimentares e mais do que isso, ganhou saúde, disposição, alegria. As minhas porções, elas são pequenas. E por causa disso, eu acabo comendo de tudo um pouco. Mas eu tenho chocolate, eu tenho docinho. Atualmente no Brasil, são realizadas cerca de 60 mil cirurgias bariátricas por ano. Só que 5% dos pacientes que passam por esse procedimento acabam engordando novamente. Foi o que aconteceu com Silvana. O corpo que ela sempre desejou, agora pode ser visto apenas nas fotos, tiradas logo depois da cirurgia. Nossa, eu fiquei muito contente, né? Eu comprava as roupas que eu queria. A cozinheira chegou a pesar 82 quilos. Hoje está com 138, os mesmos que tinha antes da operação. Os outros falam assim, faz regime, mas não é fácil você trabalhar com doce, mexer com doce. Tudo que eu faço, eu frito salgados, batata, você só vai ficar olhando e não vai comer nunca. Para o médico Luiz Vicente Berti, um dos precursores da cirurgia bariátrica no país, o procedimento é uma ferramenta importante no tratamento da obesidade. É usado quando o paciente não responde mais às dietas de reeducação alimentar, atividades físicas e medicamentos. Mas não pode ser encarada como um milagre. Mesmo depois da cirurgia, o paciente precisa ser acompanhado pelo médico e uma equipe de vários profissionais, como nutricionistas e psicólogos. A obesidade é uma doença crônica e como as doenças crônicas elas não têm cura, têm tratamento. E muitas pessoas acreditam que a cirurgia é uma maquininha mágica que elas recebem e não precisam fazer mais nada na vida. E a cirurgia só vai dar certo se as pessoas mudarem o seu comportamento. A atividade física orientada, a reeducação alimentar, que é comer direito os alimentos certos junto com a cirurgia, esse é um tripé onde vai fazer com que a cirurgia possa ter os resultados por muitos e muitos anos.